Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o Jornal André Amorim. Mangueira tem o PP a partir de hoje. Estas são algumas notícias que você vai saber logo mais. Estas outras notícias você vai saber logo. Estas outras notícias você vai saber junto com alguma notícia do site do Fuxi, com uma notícia do site do Protejo de Teus Filhos, no Jornal André Amorim. Estas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim que já está no ar pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PINHADINHA O que é o que é? Tem asa, mas não voa. Tem pernas, mas não anda. Tem bico, mas não bica. Tem olhos, mas não enxerga. Não sabe. É um passarinho morto. As notícias, por favor. PINHADINHA 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 A notícia mais quente do dia. Helicóptero mata aliados de Beranar em 40 segundos. Marcelinho Niterói foi atingido por dois tios na cabeça, sem chance de reação. Outra equipe aérea da polícia civil vigiava o bandido 3 horas antes de sua morte. A ação teve mais um morto e um ferido. A operação cinematográfica no Complexo da Malha. Número. O helicóptero H2. A polícia já havia localizado Marcelinho, que tinha entrada em um bar. Dois. O traficante sai do estabelecimento e chega a perceber a presença das aeronaves. Três. Os atiradores do Águia 1 alvejaram Marcelinho Niterói na cabeça. A ação durou 40 segundos. Ele tinha armas, drogas e 20 mil reais na mochila. Detalhes nas páginas 4, 5 e 6 do dia. INSS Banco antecipa o cadastramento dos aposentados. E Bradesco já recebe segurados e pensionistas para a prova de vida, como exige a Previdência, para manter pagamento de benefícios. Detalhes na página 21 de um dia. Na página 29, na sessão especial, ex-presidente Lula diz que pressentiu câncer e tinha medo de ir ao médico. Na sessão automania, ou no caderno automania, com frente 9, motores flexíveis, Toyota apresenta a moderna Hilux. Na página 23, servidor do Rio terá mais chances para casa própria. Prefeitura do Rio quer permitir que bancos ofereçam financiamento imobiliário. Nas páginas 24 e 25, na sessão economia, Cabral se encontra com empresários em Portugal e anuncia bonde pronto em 2013. É, bonde de Santa Tereza, é verdade. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, Vigilância Sanitária fecha hipermercado extra em Vizabel por sujeira e baratas. Nas páginas 8 e 9, Mangueira tem o PP a partir de hoje. Unidade pacificadora contará com 403 homens e será chefiada pelo ex-comandante da UPP do Cantagalo, Pavão Pavãozinho. Moradores já tem pedidos de melhoria para a educação e o abastecimento de água. Bento XVI busca, aliás, o protestantismo. O recente discurso do Papa sobre a justificação interessa os protestantes. Itália, discurso papal adoça os protestantes. Enfatiza o pontífice que só a fideia ou só a fé do herege é correta, já que ela inclui a caridade e o amor. É dizer, não fazem falta obras. Agora resulta que Ratzinger lhe faz vinda de adeus ao catolicismo e corre eco à igreja protestante. Mas ainda que o líder luterano Milical afirma que, em suas palavras, o campeão católico deixa sugerir que, para estar em Cristo, ambas as denominações são apropriadas, é dizer, catolicismo e protestantismo conduzem a Cristo. Informa a notícia. Líder italiano, Roger Mical, chefe da igreja luterana, louvou oficialmente, em nome de sua comunidade, o discurso do Papa Bento XVI sobre a justificação. O bispo de Roma deixou claro seu protestantismo ao afirmar que, para estar com Cristo e em Cristo, só a fé basta. E não fazem falta outras observâncias, fazendo com ele clara alusão ao autor da reforma protestante, Martinho Lutero. Dissimulado por ceder de uma trânsfuga doutrinal, manipulando ações do astuto líder para contornar seu abrigo e guardar a identificação com influentes rebeldes germânicos, Bento XVI e a igreja católica, a beira de seu fim, se uniam também com o Ilau, ou Meia Lua Islâmico, ou Crescente Islâmico, E a estrela de Davi do judaísmo, presságio do desenlace final que aguarda o corrupto sistema predominante mundial. De todos os modos, o que está escrito, está escrito. E agora, as notícias do site Ovo Chico Seguidora no Twitter manda Luana Piovani ter filho no SUS. A atriz atacou o governo e criticou o ex-presidente Lula. Luana Piovani passa a maior parte do dia conversando com os fãs e amigos no Twitter. E ela causa com suas declarações polêmicas. Na terça-feira, já primeiro, uma seguidora sugeriu que a atriz, que sai grávida de cinco meses, tivesse o filhinho SUS, Sistema Único de Saúde. Isso porque a atriz, no mesmo dia, havia sugerido o mesmo para o ex-presidente Lula. Arroba, siga Piovani, que é a conta dela no Twitter, né? Arroba, siga Piovani. Já que você é uma pessoa famosa, poderia alertar as autoridades tendo seu lindo filho no hospital público. Que tal? Vamos todos ao SUS? Quem sabe o nosso país não melhora, sugeriu a internauta. Luana respondeu na mesma hora o posto da menina e não poupou críticas ao governo e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na segunda-feira, dia 31, Luana disse que Lula deveria tratar seu câncer no hospital público. Não, amada. Melhoraria se tanto dinheiro não fosse desfiado para o bolso dos corruptos. Nós arrecadamos muito dinheiro. Merecíamos atendimento melhor. Eu iria para o SUS feliz se tivéssemos dignidade na nossa saúde. Não é o caso, como nas escolas, rebateu. Tenho três irmãos formados na USP, mas é uma realidade rara. Sabemos qual é a verdade da saúde e da educação no Brasil. Por isso, minha revolta. Fui eleitora do Lula. Não sou mais. Nem no jantar pós edição do filme do Zoanjo eu fui, para não ter de lhe apertar a mão. Vale lembrar que Luana está grávida de dom, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scubi. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Valesca Poucozuda, Salta Farpa, Aspaulada e Joana Machado. A ex-peor foi a quarta colocada, tendo ido para a roça com Joana Machado e Monique Evans. Joana Machado recentemente visitou a redação de Fuxilo. Entre outras coisas, a dela falou sua participação na quarta edição de A Fazenda e contou ter ficado decepcionado, com uma pressão especial. E isso ocorreu após sua saída do confinamento, quando assistiu o visto com algumas declarações de que Valesca Poucozuda fez dentro do reality. Em sua defesa, a funkeira disse ao site que dentro da casa todo mundo falava um do outro. Tem certas coisas que eu acho engraçadas. Dizem que não estou com o que eu falei. Tranquilo, já que ali todo mundo falava de todo mundo. Quando eu saí de lá, o filho Pablo, de 12 anos, me falou Mãe, você estava dormindo com um inimigo e não sabia? Eu respondi, filho, lá é um jogo. O objetivo é correr atrás de 2 milhões de reais. Todos querem. Um joga de uma maneira, outro joga um de outra. Eu não joguei. Eu fui eu mesmo, do começo até o final. Apesar disso, a funkeira gás não tem nada contra Joana, que também chegou a ver vídeos depois da Fazenda que a chatearam. Mas não se incomodou com o que foi falar. Não gostei, nem por isso fiquei zangada. Vamos seguir. Hoje quem está milionária é ela, meu filho. Não tenho raiva de ninguém dali. A gente até vê vídeo quando sai e dá um baque. Claro que dá, mas depois você pensa que aquilo era um jogo e vamos seguir. Já me encontrei com o mundo. A gente se fala. Normal. Amigos. Valesca conseguiu encontrar amizades que vai levar para a vida toda. A vocalista do grupo Gaiola das Pocosu tem os nomes certos na cabeça com quem construiu uma relação última de vida com os amigos. São poucos. Levar uma amizade ali dentro não é todo mundo, não. Amizades que eu tenho contato aqui fora e falo no dia a dia é a Raquel, não sei o que tinha, Tiago, Calhaço, Ana, Marcon, Lula e Anconvite, mesmo que ela tenha saído. E ela é uma menina 10. Estou tendo contato com eles. Dinei, sem ficante dentro da casa, não está listado em um posto da faça aqui. Que talvez tenha sido apenas pela falta de oportunidade de encontrar mais vídeos. Não falo com o Dinei desde que saí de a Fazenda. Só encontrei um programa da Ana Rica. E já gravamos. E deve passar com os xixixis. Ele foi uma brincadeira. Um passatempo só para me divertir. Foi um bilhete meu também. Limpou ela com as palavras do bom jogador. Para finalizar, ela ainda completou dizendo que essa fez uma grande oportunidade para mostrar que realmente é. E que não é só uma mulher gostosa. Eu tive a oportunidade de mostrar a Valesca que ninguém aqui fora conhecia. A Valesca é mãe, filho e guerreira. Não foi ali para ser um símbolo sexual, não é mentira. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mourinho. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal. A comércio, a gente fica contigo, hein? Assim é a Vapai. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.